Marcos capítulo 10 Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. 32 Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse, 33, escutem. Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. 34 Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas três dias depois ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. 35 Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu. Chegaram perto de Jesus e disseram. Mestre, queremos lhe pedir um favor. 36 O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. 37 Eles responderam. Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita, e o outro, à sua esquerda. 38 Jesus respondeu. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? 39 Eles disseram. Podemos. Então Jesus disse. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. 40 Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi Deus quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. 41 Quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. 42 Então Jesus chamou todos para perto de si e disse. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. 43 Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. 44 E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. 45 Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. 46 Jesus cura o cego Bartimeu. 46 Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timel. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. 47 Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar. 48 Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. 49 Então Jesus parou e disse, chamem o cego. 50 Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. 51 O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. 52 Vá, você está curado porque teve fé. Afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi, seguindo Jesus pelo caminho. 1 Samuel capítulo 8 O povo pede um rei. 1 Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. 2 O seu filho mais velho se chamava Joel, e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Beceba. 3 Porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. 4 Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel, em Ramã. 5 Eles disseram, Olhe. Você já está ficando velho, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. 6 Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor, 7 e ele respondeu assim. Atenda ao pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. 8 Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. 9 Portanto, atenda ao pedido deles. Mas avise essa gente, explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-los. 10 Então o Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. 11 Ele disse, O rei os tratará assim. Tomará os filhos de vocês para serem soldados. Porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria, e outros para correrem adiante dos carros. 12 Colocará alguns deles como oficiais encarregados de mil soldados, e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. 13 As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. 14 Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. 15 Ficará com a décima parte dos cereais e das uvas, para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. 16 Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos, para trabalharem para ele. 17 Ficará com a décima parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. 18 Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram, porém o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. 19 Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. 20 Pelo contrário, eles disseram, não adianta. Nós queremos um rei. 20 Queremos ser como as outras nações. 20 Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. 21 Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. 22 Ele respondeu, faça o que eles querem. Dê a eles um rei. 23 Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. 1 Samuel capítulo 9 Saul se encontra com Samuel. Um havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorat e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Duas tinham um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. 13 Aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul, filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Quatro eles foram por toda a região montanhosa de Efraim pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Salim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Cinco quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado. Vamos voltar para casa. Se não, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. Seis o empregado respondeu. Espere. Nesta cidade mora um homem santo que é muito respeitado porque tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Sete Saul perguntou. Se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sácolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? Oito empregado respondeu. Tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele para que nos conte onde poderemos achar as jumentas. Nove, onze, é uma boa ideia. Respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram. O vidente está na cidade. Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer. Vamos falar com o vidente. Porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. Doze, ele está. Sim. Responderam elas. Olhem. Ali vai ele. Ali na frente. Andem depressa. Ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Treze, assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tende a abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão. Catorze, então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Quinze o dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel. Dezesseis, amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o urgirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Dezessete, quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Dezoito, Saul foi encontrar-se com Samuel, perto do portão, e perguntou, por favor, onde mora o vidente? Dezenove, Samuel respondeu, eu sou o vidente. Vá adiante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei a todas as suas perguntas, e então vocês poderão ir embora. Vinte, não se preocupe com as jumentas que se perderam há três dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você, você e a família do seu pai. Vinte e um Saul respondeu, eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Vinte e dois aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos trinta convidados. Vinte e treze Samuel disse ao cozinheiro, traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado. Vinte e quatro o cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e o pôs na frente de Saul. Samuel disse, olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nesta ocasião em que convidei o povo. E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Vinte e cinco depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço, vinte e seis e ele dormiu ali. Samuel urge Saul. De madrugada Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo, Levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Vinte e sete quando chegaram a saída da cidade, Samuel disse a Saul, Diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi, e Samuel disse a Saul, Eu tenho um recado de Deus para você. Primeiro Samuel capítulo dez. O Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou e disse, O Senhor Deus está ungindo você como o chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Dois hoje, quando você for embora, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas e sim com você, e que ele está dizendo, Que posso fazer para encontrar meu filho? Três. Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar três homens que estarão indo a Betel, para lá oferecerem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando três cabritos, o outro, três pães, e o terceiro, um odre de vinho. Quatro. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer dois pães. E você deve aceitar. Cinco. Em seguida você irá para o monte de Deus, em Jibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando arpas, tambores, flautas e liras. E estarão profetizando. Seis. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta, junto com eles e ficará uma pessoa diferente. Sete. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Oito. Vá na minha frente para Julgal. Eu me encontrarei com você lá, e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá sete dias até que eu chegue, e diga o que você deve fazer. Nove. Deus mudou o coração de Saúl no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Dez. Quando Saúl e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saúl, e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Onze. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam. O que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saúl virou profeta? Doze. Um homem que morava ali perguntou. E os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado. Será que Saúl também virou profeta? Treze. Quando Saúl acabou de profetizar, foi para o altar, no monte. Catorze. O tio de Saúl perguntou a ele e ao seu empregado. Onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas. Respondeu Saúl. E, como não as encontramos, fomos falar com Samuel. Quinze. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Dezesseis. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados. Respondeu Saúl. Porém não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito de ele se tornar rei. Saúl se torna rei de Israel. Dezessete. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa 18 e disse. O Senhor, o Deus de Israel, diz. Eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Dezenove. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades, mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então reunam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. 20 Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. 21 Então o Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram, e Saúl, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. 22 Então perguntaram a Deus, o Senhor, ainda há mais alguém? Ah, e ele está escondido no meio da bagagem. Respondeu o Senhor. 23 Então, eles correram e trouxeram Saúl. E ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. 24 Samuel disse ao povo, aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou, viva o rei. 25 Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu no livro, que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. 26 Saúl também voltou para sua casa em Jibeá. Alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, foram com Saúl. 27 Mas algumas pessoas de mau caráter disseram. Como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saúl e não lhe deram presentes. Música Música Música